Estamos de volta, vou dar uma ajeitadinha aqui no cabelo, que tá meio pouco, né, mas nós estamos aqui, né. É décima Rondônia Rural Show, é quarto dia, muita coisa acontecendo, agora há pouquinho dei uma volta aqui, e olha que hoje o calor, daqui a pouquinho vou ver com o meu diretor, pra gente dar uma olhadinha no termômetro aí, pra ver a temperatura, né, a temperatura deve estar aí, beirando aí alguma coisa, próximo dos 30, 28, 29 graus ou mais, com aquela sensação térmica ainda maior, mas é o seguinte, agora, 11 horas da manhã, nós vamos conversar agora com o doutor Maxwell Mota, ele é procurador-geral do estado, está aqui, a procuradoria-geral do estado está com o stand pela primeira vez montado aqui na Rondônia Rural Show, pra atender o estado inteiro, quem for visitar, tirar dúvidas, orientar, e é um trabalho importante, né, pras finanças do estado. Doutor Maxwell, é um prazer tê-lo aqui, bom dia. Prazer, meu, bom dia, bom dia a todos. Especialmente, como é que a gente pode falar aí, quando a gente fala em procuradoria-geral do estado, quando a gente fala em dívida ativa, como é que isso pode chegar pra quem está assistindo a gente agora no estado aí? Vamos lá. Eu acho que antes de eu falar de dívida ativa, é bom explicar qual que é a função da procuradoria, e muitas vezes as pessoas, e é normal isso, não sabem o que a procuradoria faz. Às vezes confunde com o Ministério Público, confunde com a Defensoria, mas a atuação da procuradoria, basicamente, é a defesa dos interesses do estado. Como nós estamos no estado de Rondônia, a procuradoria defende os interesses do estado de Rondônia. Qualquer demanda judicial que o estado de Rondônia estiver envolvido, seja autor real, a procuradoria que vai defender os interesses do estado. Além disso, nós estamos fazendo uma parte de consultoria, que é a parte que nós orientamos, o governador orienta o secretário, o gestor, na aplicação do recurso público e na definição e execução das políticas públicas. E isso são situações que acontecem de forma rotineira. Rotineira, rotineira. Por exemplo, o contrato de ensinamento que está sendo executado em Giparaná, é um contrato que passa e passa e sempre depende da nossa situação para acontecer, por exemplo. Então, só dando um exemplo, é um contrato que, inclusive, estava parado há muito tempo. A procuradoria conseguiu destravar esse contrato e fazer com que a empresa começasse a executar a obra num passado recente agora. E quando você fala de um contrato desse, que passa pelo crivo ali da Procuradoria Geral do Estado, a gente teria como ter uma noção de quantos profissionais estão ali, qual é a equipe que a Procuradoria Geral tem hoje para atender essas demandas que são grandes no estado? Sim, sim. Nós temos 83 procuradores, né? Todos em Porto Velho? Não, nós temos regionais em Vilhena, Cacoal, aqui em Giparaná, tem um regional, e a grande maioria fica em Porto Velho, que é a sede. Nós temos 83 procuradores e mais 300 servidores. É uma multidão aí de quase 400 pessoas. Para atender essas demandas todas. Toda demanda do estado. Voltando, você citou aí o exemplo do processo que envolve saneamento. Esse é um dos casos. Quais outros casos, assim, a gente pode... Só para a gente situar o estado em níveis de municípios. Por exemplo, aqui na Rondona Rural do Choro, nós temos uma estrutura aqui que é uma estrutura alugada, por exemplo. Os estandes, as tendas, toda a estrutura aqui é alugada ou executada pelo próprio estado. O asfalto, a iluminação, tudo isso passou pela análise da Procuradoria. Existe uma empresa que foi contratada, ganhou uma licitação, exemplo. Tem todo aquele processo, mas tem um olhar... Tem um olhar da Procuradoria. Então, toda a licitação, por exemplo, que é feita, o edital antes de ser publicado, antes de dar a oportunidade das empresas interessadas a participarem, a Procuradoria analisa e aprova esse edital. E depois que a licitação termina e tem que se contratar, quem faz o contrato é a Procuradoria que faz o contrato. E durante a execução desse contrato, qualquer dúvida jurídica, aditivos, reajustes ou qualquer outra demanda do contrato, quem analisa também é a Procuradoria. Essa é a função que nós chamamos de consultoria jurídica. É por isso que muitas vezes... E aí a sua explicação, ela detalha isso. Porque é por isso que muitas vezes o cidadão confunde o trabalho da Procuradoria com o Tribunal de Contas. Sim, sim. É diferente. Por conta desses olhares, desses detalhes, desses contratos que envolvem a empresa e o Estado. É, está mais ou menos ligado, mas é diferente. São diferentes. Porque a Procuradoria está ali para auxiliar... Como você falou, defender o Estado. O Tribunal de Contas também defende os interesses do Estado, mas ele tem um viés de fazer o controle. Ele vai olhar e fala assim, executou direito, aplicou o recurso adequadamente, como prevê a lei. Então é um olhar mais crítico, um pouco de fora. Tanto é que ele chama de órgão de controle externo. A Procuradoria é um órgão de controle também, mas ele é interno. Interno. Então a gente atua desde o pensamento da política até a sua execução final. Ou seja, para que a finalização, vamos dizer assim, do processo todo, da obra, para que ele chegue redondo na linguagem popular, lá no Tribunal de Contas, passa tudo pelo olhar. Sim, sim, sim. E nós atuamos justamente para que o gestor que está executando, ele não depois seja responsabilizado, por exemplo, pelo Tribunal de Contas. Então nós orientamos ele e acompanhamos essa execução para que ele tenha, inclusive depois de deixar o mandato, que é o grande problema, ele tenha uma segurança jurídica e que ele não vai ser responsabilizado por nenhuma prática que seja nociva ao erário. Dá para a gente trazer números, mesmo que não sejam os números, pelo menos aproximados, porque a gente sabe que a quantidade é grande, de trabalhos que são feitos hoje, que estão hoje nas mãos da Procuradoria. Nós atuamos, nós atuamos, desculpa, nós atuamos em média, por ano, em torno de 40 mil processos administrativos e em torno de 50 mil processos judiciais. O volume é assustador, é um volume muito alto. E grande parte desses processos judiciais está relacionada à dívida ativa, que é justamente o que nós viemos fazer aqui na Rondônia Rural Show. O volume é atender essa pessoa, e quando eu falo pessoa, é pessoa física, pessoa jurídica, que deve ao Estado, e está devendo ao Estado, por algum motivo, ou por não ter pago o imposto, ou por ter sido multado pelo órgão ambiental, ou multado pelo órgão sanitário, ou até multa de trânsito, aplicada pelo órgão de trânsito. Ele está devendo, nós, infelizmente, temos a ingrata função de fazer essa cobrança, e nós cobramos, e nós cobramos judicialmente para alguns débitos maiores, mas também fazemos cobranças administrativas, como protestar no cartório de protesto, e isso inviabiliza, inclusive, obter crédito, conta bancária, cartão de crédito, enfim. Aí são dívidas de multas de trânsito que o cidadão não pagou, ou seja, multas pequenas até multas altíssimas, de valores altíssimos. Sim, sim, multas pequenas até valores milionários, bilionários, né, nós temos devedores que devem bilhões de reais para o Estado. E como é que faz para pagar? O cidadão, o CNPJ, tem uma dívida lá de 2 milhões de reais para o Estado. Como é que faz? Tem que pagar a PGR, tem que, notifica para pagar a vistinha ali, os 2 milhões, ou existe uma forma de parcelar isso? É, nós, em regra, nós cobramos judicialmente, então, em tese, ele teria que pagar à vista, né, ou parcelar de acordo com o CPC, prevê que é um parcelamento muito curto. Mas nós temos um programa de parcelamento, e esse programa de parcelamento está aqui no Rondônia Rural Show para atender essas pessoas, né. Então, quem tiver em débito com o Poder Público Estadual, se vir aqui hoje no Rondônia Rural Show, vai conseguir parcelar em até 60 vezes o seu débito. Até 60 vezes. Alguns Estados, ou em alguns momentos, até prefeituras que fazem isso, tem aqueles planos, aqueles projetos em que você deve 2 milhões. Um exemplo, né, estou dando um exemplo aqui. Aí, você, a sua empresa ou CPF, nesse plano, esse ano, você vai ter 50% de desconto, 60%, escalona, né, o percentual de descontos. Existe algum plano, em algum momento, da PGR fazer isso, até para conseguir, com mais facilidade, recuperar esses valores que estão aí na dívida? Sim, sim, né. São os programas que nós chamamos de refaz ou refiz, dependendo da época, né. Esses programas, eles visam, em regra, fazer um abatimento de juros, basicamente, né. O principal, em regra, não se pode fazer o abatimento, né. Nós estamos tratando de recurso público, de direito, é recurso que vai ser aplicado na escola, na segurança pública, na saúde, então a gente não pode fazer essa dispensa. Mas os juros, né, e as correções, por vezes, e isso depende de lei, tem os programas. Nós tínhamos um programa aberto, ele acabou, né, foi até o final do ano passado. O programa, o programa, ele acontece, mas tem um prazo. Ele tem um prazo. Ele tem um prazo porque o grande, a grande massa da dívida ativa do Estado, ela é decorrente de ICMS. É imposto, né, o maior imposto que o Estado pode cobrar. O Estado, no caso, o Estado é ente federado. E, para se fazer esse tipo de programa, depende-se de um convênio com os demais Estados. É o CONFAIS, que reúne todos os secretários de finanças, e eles autorizam esse abatimento, esse programa. Nós tínhamos autorização, tinha lei, mas já venceu. Então, nós estamos sem um programa para abatimento de juros. O que nós temos hoje é possibilidade de parcelamento. Mas tem uma coisa boa, que foi a correção dessa dívida, ela foi modificada recentemente. Então, já houve uma diminuição com relação aos juros, porque houve uma mudança na forma de fazer a correção. O que é essa mudança, em percentuais, assim? Nós tínhamos uma cesta para fazer a correção dela. Qualquer devedor, ele sabe que a dívida vai ser corrigida. Então, se é uma dívida entre privados, aplica a correção monetária, que às vezes é IPCA, mais 1%, por exemplo, que o Código Civil fala. Para a dívida ativa, que é a dívida que os particulares têm com o Estado, nós aplicávamos uma cesta de índice. E essa cesta, ela variava muito de acordo com o ano, então poderia ser maior ou menor. Houve uma alteração há algum tempo atrás, um ano e meio, mais ou menos, atrás, que começou a aplicar Selic. Então, a correção hoje é Selic. Hoje a Selic, infelizmente, está aí quase 14%, mas vai baixar. Chegou a 8%, 7%, pô. Então, essa correção já é menor. Então, a margem também de redução para esses programas de refaz e refiz, ela acaba diminuindo porque não tem tanto juro mais para se abater. Porque nós estamos aplicando a Selic, que é o índice oficial, inclusive, da correção da dívida ativa da União, por exemplo. Doutor Maxwell Mota, parabéns pelo estande que foi montado ali. Está desde segunda-feira, vai ficar até sábado? Desde segunda-feira, nós estaremos até sábado. Estamos à disposição, ficamos à disposição até as 18 horas. Quem tiver interesse de fazer parcelamento, está escrito na dívida ativa, está protestado pelo Estado. É até curioso, porque minha família é aqui de Paraná. Minha família é aqui de Paraná. E aí eu encontrei com o meu irmão, ele falou, pô, você me protestou. Você me protestou, você me protestou por um débito de IPVA. Foi o Estado. Eu falei, não, foi o Estado. E de fato, hoje funciona. Funciona. Nós, inclusive, temos automatizado. Então, funciona. Eu nem sei quem está sendo protestado. Então, se você foi protestado, não fique com raiva do Procurador-Geral. Porque eu protestei meu irmão. Está certo. Mas ele pagou. Pronto. Resolvido. Doutor Maxwell, um prazer. Boa sorte. Sucesso foi um prazer tê-lo aqui. A gente está sempre com o espaço aberto para falar sobre essas ações. São importantes para a robustez do Estado. O Estado conseguir receber esses recursos. Sim, é muito importante. Nós recuperamos em torno de 200 milhões por ano. Então, é uma parcela considerável do orçamento que a gente consegue recuperar. Vamos vencer aqui com o doutor Maxwell Mota, Procurador-Geral do Estado. Está desde segunda-feira com a sua equipe aqui no estande da PGR, aqui na Rondônia Rural Show. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. É só o quarto dia da décima Rural Show Internacional pelos canais do Giparaná Notícias. A Rondônia Rural Show Internacional Rondônia Rural Show Internacional Olá. ди